O Dinho, que... Não é real ali, o Dinho. Dinho é só Dinho. Dinho Turbo. Tá com óculos enjoado, hein, meu? É orado, né? É. Mandei orar, né? Mandei orar. É, porque eu acho que as coisas da boa da vida a gente tem que ter, né? Porque óculos orados, tem que eu fui atropelado vindo pra cá, né? Vê que tem uns acidentes de percurso. Tem umas falhinhas por aí. É besteiro, né? Nem tudo é perfeito, nem ouro, né? Acho que é orado ou cimentado, né? É, é a mistura que a gente faz, né? Nós mesmos desenvolvendo numa Mona City. E por que o título, Os Mamonas Assassinas? É porque, né, nós queríamos, assim, um nome que tivesse tudo a ver com a banda, né? Aí nós fizemos, assim... Todo mundo tem cara de mamona? Tem, não. Não, aí que tá. Nós fizemos uma reunião, né? Pra discutir o nome da banda, a gente queria um nome que tivesse tudo a ver com a banda, né? Aí não conseguimos, colocamos Mamonas Assassina mesmo. É? É. Eles são os tremendos gozadores, isso sim. Desde quando vocês fazem esse trabalho? É... Posso falar com a minha voz? Olha... Pode, né? Senão você vai ficar forçando muito aí na hora de cantar, quero ver. Ah, o trabalho dos Mamonas Assassinas vem... A gente tem seis anos de banda junto. A gente usava um outro nome e a gente tinha outro tipo de trabalho. Mas o trabalho de comédia sempre existiu dentro de mim. Ele deve estar no espírito de vocês também, esse gente não vai brincar, né? É, olha lá. Esse menino cabissudo também é, aquele japonês ali também. Olha que bonita. Quem diria? Esse é Anisei, Sansei? É Odisei. Odisei, aqueles... Mas eu não sei, deixa eu perguntar, ele tem que responder, né? É Odisei, aqueles com cartuchinhos só, de pequenininho... Odinho, e vocês compõem letra, música, vocês fazem tudo? É, a letra é minha, a caligrafia dele, que tem a letra mais bonita, né? E de vez em quando bate a máquina tão bem. Agora já chegou a informática lá em Guarulhos, nós falamos até de computador. Tá lindo agora. É? Qual é a idade de vocês, a média? Eu tenho 24 e corpinho de 17. Você? 24. Corpinho de quê? Matou. Tenho 22. Você? 24. Vai falando os nomes. Ele tá mentindo, 24, né? Mentira. 25. Então, olha, você, pela sua idade, tem que ser o mais ajuizado aí do grupo, hein? Não é? Eu sou o mais ajuizado e o mais responsável. Nessa cara, eu tô vendo mesmo. E vocês representam sempre no Columbia ou em outros locais também, Jim? Nós estamos terminando o disco, então a gente não tá dando muita prioridade... Onde é que eu tô falando? Ali. Ali? Escolha, tem três. Aqui em Nova York, realmente... Cadê a câmera? Ah, pá, para em uma aqui que eu tô olhando lá, não tô me vendo aqui? Aqui? Ah, um pouco vocês vão adquirindo prática. Eu queria que acendesse a luzinha pra me identificar, né? Então, onde é que eu tava mesmo? Ah, nós estamos terminando o nosso disco, então a gente tá dando prioridade pro nosso trabalho como estúdio, a gente tá gravando, a gente não pode falar ainda que a gravadora é a... E o CD que vai sair, é todo sátira mesmo? É? É todo sátira. E a gente não pode falar que a gravadora é a... Então eu também não vou perguntar qual é a gravadora. Nem eu insisto que eu não vou falar que é, meu Deus. É, porque acho que nem vocês sabem ainda, né? Nem vocês tão sabendo qual é. Eu, cê é louco, cê acha que se eu soubesse que era aí a ma... Eu falo mesmo, tô aí. Eles já estão azucrinando aí, aprontando, antes mesmo do lançamento do CD. Tá previsto pra que mês, mais ou menos? No final de maio, desse mês, né, maio, ou o comecinho do próximo mês. A gente tá ainda aguardando, porque falta terminar três canções lindas de coração. Românticas, né? É muito românticas, as coisas bonitas, né? Uma chama Lá Vem o Alemão, que é um samba, de minha autonomia, junto com aquele menino ali, Júlio do Acordeon. É. Tem também uma romântica, que não tem nome ainda, acho que eu vou colocar Mulheres em Desfile. É, vou fazer uma homenagem, né? Pode tirar um em desfile, só Mulheres. Mulheres. Ah! Mulheres. Por que não? Não é? Vocês podem, independente disso, continuar desfilando por aqui, hein? Com certeza. Eu fico muito agradecido por você ter visto a gente e chamado, sabe? Fui emocionado. Não faz mal, depois a gente racha a comissão, tá bom? Posso mandar um beijo? Pode mandar um beijo. Aonde eu tô? Aqui. Lá. Bigode, me pega aí o bigode. Vamos lá, ó. Você me deixa sozinho, cadê? É pronto. Eu quero mandar um beijo pra Rick Bonadio, que é o nosso produtivo. Pra o senhor João Augusto, do Rio de Janeiro, da gravadora, que eu não posso falar. Quer mandar um beijo pro meu primo. A gente foi pro final de semana pra praia, e meu primo caiu, quebrou o Petrone e o Tibério. Aqui, quebrou a perna em dois lugares, que tá lá o Isaac, tadinho. Fica aí, filho, vai ficar seis meses aí deitado. Coitadinho. É a judiação. Quebrou o Petrone e o Tibério, os dois outros que tem aqui na perna. Vai, conserta logo. Conserta, besteira. Como é o nome da sua mãe? Carolina. Ela se estonde... Carolina, é um beijo. O teu filho pediu pra mandar um beijo com o Eco aí. Então vai pra todas as mães. Vocês são santas de aturarem esses filhos aqui. É, maninha. Ó, mano. Tá bom? Peraí. Não peguei nada aqui. Não adianta, meu. O Eco não sai, não. O dia que vocês tiverem um sonoplasta como o Cezinha, quem sabe? É, o sono a gente tem, né? A plasta, quem cuida esse menino aqui? É o plastiqueiro da tua. Ele mandou um beijo com o Eco, tá aí, mano? Não, é extensivo a todas as mães. Não precisa pedir penitência aqui, não, viu? Minha mãe também recebeu? Recebeu, mãe? Molhou aí a bochecha, mãe? Acabei de falar que as mães devem ser santas mesmo. Sim, mãe. Nós é, mas nós somos também, né? Porque aquele detalhe pior seria se a pior fosse, né? Dinho, me diz uma coisa. Pode falar como o Dinho diz. Não sei se vocês vão querer já divulgar hoje o telefone de contato, ou vão esperar o lançamento ceder à vontade. Não, nosso telefone é 204-8758. Falar com o senhor Ricardo Bonas. Ah, é pra lá, né? É, é bom, né, São Paulo. Você fica rindo aí, eu não sei, mano. Tá rindo? 204-8758. Falar com o Ricardo Bonas, tio. Aqui, lá, onde for. Bom, então agora nós vamos discutir com os mamonas assassinos. Parte de um, a revanche. Pelados. Pelados em Santos. Pelados em Santos. Vamos lá. Mina, seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de coco. Tá me deixando louco, minha brasília amarela, tá de portas abertas, pra mandar a gente se amar. Pelados em Santos. Música... 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 Mas comigo, ela nunca se casar Na Brasília amarela com rodar gaúcha, ela não quer entrar Essa é cão, puxa a barra desgraçada, não quer compartilhar Mas ela é índia, puxa o mar do Rio Índia Paribaribim de cor, você me deixa doidão Oh yeah, oh no Meu docinho de cor Meu docinho de esvera e porreta Oh cheio de Paraguai Os Paraguai, ela não quis viajar Oh cheio de Paraguai Comprei um rebote, uma calça, se oru que ela não quer usar Paraguai, eu não tenho que fazer, essa mulher eu conquistar Porque ela é índia, puxa o mar do Rio Índia Paribaribim de cor Vou até vc, eu deixa doidão No faê na chu Não, no, no, no Ótica Ótica Nananana Eu te amei Uhuuu Tem mais doenda Uhuuu Tchê